Já está aqui na nossa tela, quem você está vendo aqui agora é o Gabriel, que estava na Ucrânia e estava tentando sair daquele país que está em guerra já há cerca de quatro dias, não é isso? Gabriel, boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sim, a gente já estava há quatro dias, super cansado, hoje é o nosso quinto dia na estrada e a gente ainda não conseguiu chegar no destino que nós precisamos, nós queríamos Berlim para a gente tomar um descanso, então a cabeça ainda está super assim voada, teve muito cansaço ainda, mas foi uma longa trajetória até chegar aqui. Pois é, eu queria que você contasse isso, agora vocês conseguiram chegar na Romênia, é isso? Isso, agora a gente está na Romênia, a gente está aqui na fronteira entre a Romênia e a Hungria, nós estamos tentando passar, a fronteira ainda está, a fronteira está vendo todos os documentos ainda de todos os carros ucranianos, a gente tem que voltar a rever o passaporte, mesmo sendo uma fronteira que está dentro da União Europeia, então a gente já está aqui esperando o quê? Três horas a gente está esperando aqui nessa fronteira. Gabriel, você tem como mostrar para a gente, inverter a câmera e mostrar para a gente um pouquinho de como é que está aí ao seu redor, esses carros, como é a situação aí? Aqui, a gente está bem próximo à fronteira, aqui em teoria, e aqui ainda tem uma fila ali para trás de casa, infelizmente não dá para ver de onde eu estou e eu não posso sair aqui do carro, mas tem uma fila de mais uns, eu diria que mais ali uns 10 quilômetros ainda. Gabriel, e eu estou vendo aí que você está com outras pessoas no carro, né? Quem são essas pessoas e outra? Você chegou na Romênia, mas o problema está longe de acabar, né? É, na verdade eu estou aqui com a mãe do meu melhor amigo, que ele me pediu para trazer ela, porque ele não pôde sair, os homens não podem sair, homens de 18 a 65 anos, infelizmente, não podem sair da Ucrânia, e agora eles não podem nem deixar a cidade onde eles estão, então ele me pediu para trazer ela, me pediu para trazer a melhor amiga dela, então a gente está aqui, nós estamos indo juntos, nessa aventura de ficar algumas semanas aqui na Europa para descansar primeiramente, tomar as decisões com cabeça fria, eu acho que agora não é o ideal a gente tomar uma decisão para exatamente o que nós temos que fazer, porque assim, como o estresse foi muito grande, então nós estamos indo em direção a Berlim, que é um lugar que nós sabemos que temos uma casa para ficar, graças à internet a gente conseguiu, então assim, estou bastante tranquilo mesmo. Agora, Gabriel, você está tranquilo agora, porque conseguiu sair da Ucrânia, mas esses quatro dias, e desde quando essa guerra estourou lá, que foi algo bem repentino, né? Não se esperava isso, pelo menos não nesse momento, né? Ainda existia uma conversa, e aí vocês foram surpreendidos, todo o país foi surpreendido com essa guerra. Como foram esses dias, assim, para vocês? Você chegou a ouvir alguma bomba, chegou a ouvir algo de perto, assim, conseguiu presenciar, infelizmente, né, de perto essa guerra? Olha, é muito mais difícil do que se imagina, tá? É muito mais difícil. Qualquer brasileiro que me escreve dizendo, ah, mas é parecido com tal coisa, realmente a realidade não é essa, tá? A realidade não é essa. Eu fui acordado na quinta-feira com uma bomba caindo próximo ao meu apartamento, uma das sensações mais horríveis que eu tive na minha vida. Quando nós saímos da Ucrânia, sabe, antes da guerra, eu diria que o país mudou em uma noite. Antes da quinta-feira, existia a conversa de uma guerra, obviamente existia, mas era como se fosse o coronavírus, né, eu diria. 50% da população estava assim, vai ter a guerra, e 50% da população, você tá louco, não é? Infelizmente, a gente teve um problema no sinal do Gabriel, mas visivelmente a gente percebe que conseguimos, conseguimos restabelecer o sinal. Você estava falando, Gabriel, a respeito dessa, que foi algo muito de supetão, né, pegou todo mundo de surpresa, né, apesar de já saber que iria acontecer, né? Exato, porque na verdade, assim, era muito complexo as pessoas aceitarem que existiria a frase guerra, a Ucrânia, entendeu, na mesma frase, ou seja, que isso seria possível. Então, a gente ficava, ah, século XXI, guerra, que isso? Não vai existir, isso aqui é só ameaça, ameaça para tentar alguma coisa aqui, mas vai existir comunicações. Então, assim, quando realmente a bomba caiu, parece que eu comecei a viver num filme, parece que eu comecei a viver num filme. Gabriel, e como é que está a situação aí? Onde você está agora? A gente sabe que os ataques estão se concentrando na capital da Ucrânia, né, em Kiev, Kiev, mas aí, como é que está a situação? Nas fronteiras está tudo calmo, é só esse tumulto mesmo para poder as pessoas fugirem? Nas fronteiras estão tudo calmo, calmo entre aspas, eu diria, as pessoas, é um tumulto, na verdade, assim, das pessoas desesperadas para terem uma melhor alimentação, para terem onde ir, para saírem já, é muita demora, mas não existe nenhuma fronteira sendo atacada nesse momento. Uma situação que eu estou vendo muito aqui é a solidariedade dos, europeus, a solidariedade dos europeus, né, eles estão trazendo comida de graça, equipamento médico de graça aqui para as fronteiras, então aqui você tem comida, café, bebida, tudo de graça aqui, até chip de telefone já com crédito eles estão entregando de graça, e é só demora mesmo que é a coisa mais complicada mesmo. Tá ok, Gabriel, eu queria agradecer muito a sua participação, sua disponibilidade, mande nosso abraço para todas essas pessoas que estão junto com você, que tudo isso acabe logo, né, principalmente porque eu acho que o coração dessa mãe deve estar muito mais apertado ainda, deixando o filho lá, né. Agradeço a você e a todos vocês que estão aí no carro, viu? Obrigado a vocês, tá? Um abraço. Obrigada.